Estou nem olhando, vou rodar traço aqui. Momento histórico aqui, diretamente da Basílica Santuário de São Francisco. Isso mesmo, o parceiro tradicional. Só tem na Basílica aqui, meu amor. Ou, tem não. Não, Santuário. Basílica só tem na Sala das Douras. E poucas cidades têm Basílica. Essa buzina está... Ai, gente, desde a buzina. O outro desde foi a buzina. A gente sabe que essa motinha entrasse no meio também. Ai, vai dar colisão. Mas ela está errada, ela devia ir pelo outro lado. A bicha sabe, tem uma buzina reserva aí. Eu vou em Santa Santa? Não, espera, Márcio. Lá na frente, então. Não, agora não. Mas espere. Tem outra volta? Tem, isso vai ser um 6 ou é 3. É 3. Estou preocupado. E o pior que eu não posso nem tirar o cartão, o cachavo não está aqui. Mas está com o caminhão. Está com o caminhão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.